Obrigado. 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 Muito obrigado, gente, pro feedback aí. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo preparado já pra aula de hoje. Raíssa. Obrigado, eu. Na verdade, é mais do que a nossa função, né. Eu gosto de entrar um pouquinho antes, que a gente vai batendo papo aqui, na verdade é uma grande alegria pra gente poder fazer isso. O nosso instituto, há muito tempo, ele faz atividades gratuitas, em prol de troca, como o quilo de alimento, a entrada, desde praticamente da sua fundação, em 94. Então, quando surgiu a ideia de trazer para a internet, essa parte gratuita é muito boa. Ana, a Ana está perguntando como ela faz para ver a aula de ontem. Foi enviado por e-mail, agora acho que era quatro horas? Eu acho que era isso, não lembro direitinho. Foi mandado o link, tudo bonitinho. Se não, você manda e-mail para a gente e a gente manda o link para você. Infelizmente, o e-mail às vezes cai aí na caixa de spam e tudo mais, mas está tudo sendo enviado bonitinho aqui. A gente viu e reviu várias vezes para evitar qualquer erro aí, né? Mas tudo funcionando perfeitamente. Depois dá uma procurada no seu e-mail, Ana. Foi enviado hoje... Não, eu estou vendo aqui quatro e meia. A não ser que você se inscreveu depois, aí não vai ter recebido, né? Não, não. Você deve ter clicado em outro lugar, Ana. Você clicou no e-mail que recebeu agora, que é o link direto para a aula ao vivo. Estou falando o e-mail das quatro e meia. Dá uma procurada lá. São e-mails diferentes. A gente está enviando vários e-mails. Hoje teve e-mail sobre dicas de livros que várias pessoas nos pediram, né? Eu já enviei para vocês ali três livros que são interessantes para a gente estudar o Ayurveda. E assim por diante. Dá uma olhadinha que deve ter ido em outro e-mail. Deve ter ido não, Ana. Está em outro e-mail. Tenho certeza absoluta. Pessoal que está chegando novo aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Às oito horas em ponto a gente começa, daqui 20 minutos. Enquanto isso aqui a gente vai dando as últimas organizações aqui. E aí Parará. 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 Oi, Andresa. Obrigado pela pergunta. Essas perguntas que correspondem à própria semana, eu já posso ir respondendo, né? Eu acho que você consegue acompanhar sim, Andresa. Ontem eu fiz mais uma introdução geral e qual é o objetivo dessa semana. É sempre importante a gente saber, né? E aí agora tem essa... Hoje a gente vai falar sobre o sono. Sobre o sono, sobre acordar, etc. Eu acho que dá para assistir sim. Tenta? Vamos ver. Tenta. 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 Nada, Andrés. Boa noite para o pessoal que está chegando aí. Agora deu uma levazinha, deu uma crescidinha aí no número. A gente está esperando ainda alguns minutos até dar oito horas, tá bom, gente? Boa noite, Maria de Balnário, a Camboriú. Ontem foi muito legal, tinha gente do Brasil inteiro, né? Eu fico muito feliz, muita gente de Portugal. Mandar um abraço para o pessoal de Portugal, né? Rita. A Rita está perguntando sobre a viagem da Índia. Rita, na verdade, é nesses momentos que a gente pode bater um papo em relação a outras coisas para não pegar muito tempo da aula, né? Rita, na verdade, a gente faz muitos anos já que o Instituto Naradeva organiza viagens para a Índia. A gente organiza dois tipos de viagem. Um tipo de viagem focada em estudos somente, onde a gente leva os alunos para estudar, principalmente no IVP e escolas associadas, fazendo cursos avançados. São cursos somente focados para quem já tem formação em Ayurveda. Porque o nosso curso é bem grande, então já dá uma bagagem boa e lá a gente pode se aprofundar. E a gente também organiza cursos com outro enfoque, que também não é muito turístico. Não que a gente não faça turismo em nenhum desses dois grupos. A gente faz. Mas o enfoque dos outros grupos não é turismo. Por exemplo, em maio do ano que vem, a gente está levando uma turma para conhecer o Himalaia. Então a gente vai visitar duas das cidades mais sagradas para os hinduístas, para quem segue a cultura védica. Vamos passear no Himalaia, vai ter satsanga, que são bate-papos mais profundos. Vamos visitar vários gurus, entre aspas. Depende de cada um como vai se identificar. Então a gente faz esses dois tipos de cursos, de viagens. A viagem para passeio, essa parte que a gente chama de Yatra, cada ano varia. O ano que vem vai ser em maio, porque a gente quer passar a lua cheia de maio lá na Índia. E as viagens, para estudar de forma mais profunda, dentro do IVP e tudo isso, vai ser em setembro. É sempre em setembro. Exatamente, Rita. Seriam viagens mais espiritualistas, se a gente pode chamar dessa forma. É que não é tão simples assim, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer e é isso mesmo. Assim, é que muita gente fala, eu não levo gente para a Índia para turismo. É impossível, gente. É impossível. Então eu prefiro combinar com as pessoas, de ter um enfoque. Vamos focar em conhecer os templos, conhecer os locais sagrados, conhecer locais lindos. E aí no final eu deixo dois, três dias para turismo mesmo, para turismo no sentido de compra mesmo e tudo mais, porque a gente gosta também, né? Então é legal, né? Em maio, Rita. Essa semana agora, só estou esperando a última resposta lá da Índia. Essa semana a gente já está divulgando essa viagem, tá? Não, Ana. Eu vou te explicar, Ana. Você deve estar confundindo. Você deve estar no e-mail da primeira aula. Os links para entrar aqui na sala de aula são os mesmos. Hoje, no dia de hoje, eu mandei um e-mail com o link do vídeo onde fica registrado. Ele fica lá, oculto, dentro do YouTube. Então é outra coisa. Mande um e-mail, Ana, para... Deixa eu pegar o e-mail aqui, que é o mais fácil, que a gente está respondendo através dele. A gente foca todinho nele. Está aqui. Pode mandar, Ana. Aqui. Opa. Viu aí? Recebeu? Contato. Arroba. Naradevonline.com.br Para todas as atividades online, nesse e-mail é o mais indicado. Opa. 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 Boa noite, Lilian. Catarina, deixa eu dar oito horas e aí eu já vou explicar, porque na verdade não tem e-mail confuso nenhum. As pessoas estão fazendo muita confusão em cima do e-mail. É só ler com bastante atenção. Eu vou explicar, deixa eu começar aqui que eu explico para vocês, tá bom? Eu avisei no começo da aula ontem, no primeiro e-mail, que vocês vão receber vários e-mails. Hoje, na verdade, só foram três e-mails, nada mais do que isso. É que acumula com os e-mails de ontem, assim, por nove e-mails é impossível ter chegado hoje, querida. Porque não foi enviado nove e-mails hoje. A não ser que seja algum problema no e-mail, eu tenho certeza absoluta. Isso não aconteceu. Estou até abrindo aqui para evitar qualquer que eu esteja falando alguma coisa errada. Dia 21. Um, dois, três, quatro e-mails, como eu falei. É que em meio do link eu nem conto. Só foi enviado isso hoje, não foi enviado mais nada. Tá? Ah, sim, os erros no horário, Catarina. O que pode estar acontecendo é que o que... São várias questões, a gente já arrumou isso. Por uma questão de fuso horário, por uma questão de... Uma parte do Brasil também, eu não sei onde você está, não sei se é o seu caso, mas aconteceu de algumas pessoas, por exemplo, por causa de horário de verão. Então, agora eu coloquei ali para ser enviado, para ser enviado no horário de Brasília. E aí, não tem problema nenhum. Crio eu, né? É porque eles são todos programados, né? Então, eu não mexo assim neles. Eu só programo eles. Eu só vou incluindo uma coisa ou outra. Tá? Legal, Valéria. Caneta, papel na mão. Isso é sempre importante. Merilene, boa noite. Sou Merilene. Quero te agradecer. Aprendi com você no curso de meditação do Jonas. Ah, legal. Tem dois vasos lindos em minha sala de alecrim e manjericão. Excelente. São ambas plantas muito sátívicas. A gente vai falar até um pouquinho delas hoje. São plantas bem legais. Bem legais mesmo. Ah... Isso, Catarina. Aconteceu, foi isso mesmo. Mas já tá corrigido. Deve ter acumulado os e-mails de ontem com o de hoje, né? A gente percebeu isso depois. Mas aqui já tá funcionando tudo bonitinho. Boa noite, boa noite pra todo mundo que tá dando boa noite aí. A gente tá batendo um papozinho. Falta mais dez minutos. Daqui um pouquinho a gente começa. O alecrim e o manjericão a gente pode ter em casa sempre. São duas plantas muito boas. Além delas limparem o ar, elas são muito sátívicas. Traz bastante... Bastante energia pra nossa cabeça. Uma energia boa, limpa. Ó, Tati Sincera. Tudo bem, querida? A gente vai se conhecendo por esses nicknames e códigos e coisas que a gente vai colocando nas redes sociais, né? Tatiana é uma pessoa que ajudou muito a divulgar a nossa semana aqui. Agradeço de montão. Não só ela, teve várias outras pessoas. Eu, na verdade, não consigo mais agradecer todo mundo de tanta gente. No começo eu ainda fui ali numa brincadeirinha agradecendo todo mundo ali no... No history, né? Do Instagram. Mas teve uma hora que eu parei porque não dava mais. Era muita gente ali compartilhando, auxiliando. Agradeço cada um de vocês. Nossa, vocês não sabem quanto isso é importante nos dias atuais de internet. A Valéria falando, coloca manjericão e alecrim. Deve ser gostoso. Manjericão é gostoso, alecrim também, né? Ambos devem ficar bem gostosinhos. Samia, as palestras... Eu enviei um link hoje, às quatro e meia da tarde, em relação às palestras. Depois você dá uma lida lá, né? A Tatiana, eu estou lendo ela e ela está falando. Mas, Samia, aproveitando que a gente está falando isso, né? Eu vou repetir isso depois. Depois, as palestras, todo dia seguinte eu mando um e-mail com o link da palestra do dia anterior, tá? Para quem quiser rever, quem não quiser, é só deletar o e-mail. E no final dessa semana, na segunda-feira de semana que vem, eu vou pegar todas as palestras, tiro do YouTube, eu não quero elas no YouTube, e vou colocar todas elas dentro da nossa plataforma. Por isso que eu mandei um e-mail para todo mundo. Para quem ainda não está cadastrado no curso gratuito de Ayurveda, por favor, cadastrem-se lá. É bastante importante. Porque depois vai ficar tudo lá. Entende? Depois eu vou explicar melhor para vocês, eu vou mandar um e-mail explicando melhor, eu vou mandando de pouquinho em pouquinho, né? A Maria. Legal, Maria. Você assistiu também no Professor Jonas, muito bacana. Lá foi bem bacana. Sabe que eu gravei essa aula e eu não assisti ela. Eu não assisti ela depois, eu assisti ela editada. Porque os meninos editaram lá, deve ter ficado demais. Eles são ótimos, né? Que legal, Ludmilla, ler o que você está escrevendo. A Ludmilla está colocando que ela fazendo o curso grátis, a primeira e a segunda temporada, ela mudou muita coisa na vida dela e melhorou muito a qualidade de vida. Fico muito feliz por ouvir isso. Nossa, muito bacana. É isso que é legal, né? Do Ayurveda. Vocês imaginam que com o curso gratuito, como é o curso de introdução essa semana, o quanto a gente não consegue auxiliar e o quanto a gente não consegue ter uma melhora de vida. Imagina quando a gente quer se jogar mesmo no Ayurveda, aprender. Não como profissional, né? Porque muita gente acha que só dá para aprender Ayurveda para aplicar profissionalmente. Não, isso não existe, não. A gente tem um curso online de rotinas que é justamente para quem é paciente, para quem está querendo aprender Ayurveda e aplicar no dia a dia, né? Tem várias outras coisas assim para a gente aprender na Ayurveda para aplicar. Essa semana mesmo é isso. A Valéria está falando que a bola não está piscando. Está sim, olha lá. Essa bolinha agora vai ficar... Hoje eu mudei. Hoje eu mudei. Sabe que tem gente que eu acho que está achando que isso aqui é para hipnotizar as pessoas. Não é, tá, gente? Relaxem. Isso aqui é só uma luzinha de enfeite. Como tem luz aqui, como tem luz atrás, tem luz em todo lugar. É só uma luzinha. Nada mais que isso. Se quiser, depois eu vou trocar. Tem uma outra ali que fica piscando, só que ela não aparece. Eu vou colocar ela depois em outro lugar para vocês verem. Deixa eu ver o que mais aqui. O Sila está falando que está fazendo curso, que vai fazer em uma outra cidade. É isso daí. Tem que começar. Tem que fazer o Ayurveda, né? O Ayurveda é o mais importante. É Natal. Não é só Natal, não. É coisa de indiano mesmo. A gente vai pegando um jeitinho de indiano. Margarete, boa noite. É você, minha mãe? Ou não? Não sei. Talvez ela esteja em aula, né? Já estamos aí com 130 pessoas ontem. Record no Naradeva. Mais de 500 pessoas online. A gente nunca alcançou isso online. Vamos bater hoje o recorde. Não, não é minha mãe. Mas é igualzinho como se escreve, viu? A Tatiana ali dando um relato bem legal. Que ela era viciada em doce e acabei de ir no mercado para comprar cenouras. Não se vicia em cenouras. Não, porque não é brincadeira não, gente. Eu já vi muita gente fazer da Ayurveda e vai lá e se vicia. Porque o vício é para qualquer coisa, né? Qualquer coisa em excesso faz mal. Mas é uma brincadeira, né? Mas é isso daí mesmo. A Ayurveda é maravilhoso, sabe? A Patrícia aí. A Patrícia conseguiu assistir. Que legal. Rita também tem curso profissionalizante EAD. Procura no nosso site. Naradeva.com.br. Lá tem bastante informação. Você pode encontrar. A gente tem nosso curso semipresencial, né? Que é comigo, o doutor Robert Svoboda, a doutora Cláudia e toda a nossa equipe. É bem legal. Tem várias pessoas fazendo EAD que estão assistindo as aulas. Opa. A Penha de Búzios. Ótimo. Lindo lugar. A Maria fez uma pergunta se o Ayurveda e o Feng Shui têm alguma conexão. Não. O Feng Shui, ele nasce na China. Mesmo a gente... Se você pegar uma pessoa histórica, ela vai começar a falar de um monte de coisa lá dos cafundé do Júrdia, sabe? Aquela coisa de sei lá quantos anos que pode ter uma ligação. Mas o Feng Shui, ele vem de uma outra... Feng Shui, né? Ele vem de uma outra ideia. E o Ayurveda vem de uma outra ideia. São racionalidades. Ele vem de princípios diferentes, tá? A Lilian Bacilli está falando que melhorou muito a autoestima dela. Só por ela ter feito os cursos grátis. E ela vai fazer o semi-presencial. Isso que eu estava falando em 2018. Que legal, Lilian. Eu fico muito feliz. Muito feliz. Agora é minha mãe. Eu tenho certeza. Até porque ela põe ali boa noite na mascara. Tenho certeza que é ela. Ô, Pi, coloca para essas pessoas que perguntam. Você consegue mandar o link, né? Se você conseguir aí. Coitada. Eu falo isso para minha irmã. Ontem foi uma enxurrada de mensagens do WhatsApp e e-mail. Ela ficou caiu a doida lá. Eu estou pedindo mais coisa para ela. Se der, Piti. Se der. Neuza de Candeias. Está amando o conhecimento. Ai, que legal. Que legal. Que bom. Olha quanta coisa. Como eu disse ontem para vocês. Quanto mais gente entra, mais difícil eu ler tudo, tá? Boa noite, pessoal aí. Boa noite, pessoal aí. Maria, não sei que imagem você está falando. É imagem minha? Porque aqui está tudo normal. Ninguém está reclamando. Pode ser uma questão da sua internet. Dá uma olhadinha, por favor, tá? Um minutinho e a gente começa, tá? Olha lá a Mireta na Alemanha. Que legal, Mireta. Vamos falar sobre isso, Mireta. Ai, esqueci de abrir aqui a minha colinha. Para a gente começar. Vamos começar? Vai dar oito horas agora. Eu fico focado aqui, né? E depois... Espera aí um minutinho. Já deu oito horas. Acho que a gente pode começar, né? Cheira lá em Piracaya. Conhece muita gente em Piracaya. Meu querido professor Hiroshi. Céu. Então, vamos lá? Oito horas, como é de praxe. A gente vai começar. Sempre tem os atrasadinhos, que vai chegando depois, né? Deixa eu desligar a musiquinha aqui. Então, vamos nessa. Oito horas, né? Oito horas, como é de praxe. Oito horas, como é de praxe. Namastê a todos. Uma boa noite. Agora, oficialmente, a gente começa o segundo dia da primeira semana online de Ayurveda do Naradeva Shala. Eu estou muito feliz. Ontem foi um grande sucesso, mais de 500 pessoas. Hoje o pessoal está entrando ainda. Muita gente revém da palestra. Eu, primeiro, sempre vou dar boas-vindas a todos vocês. Sejam todos e todas bem-vindas. Eu estou muito feliz por essa semana. A gente está alcançando nossos objetivos, que é espalhar o Ayurveda por todo o Brasil. A gente está conseguindo, graças a vocês. Foi muito bacana. Ontem eu fiz uma introdução sobre o Ayurveda. Falei como vai ser essa semana. Tirei dúvidas, respondi uma série de perguntas. E hoje a gente vai entrar num dos sete alicerces que eu falei para vocês, que fazem parte, de acordo com a minha experiência, que a gente precisa falar, conversar, aprender a lidar com isso, para que ele possa nos trazer harmonia. Os sete pontos, como eu falei ontem, eu vou repetir para vocês, que seria sono, alimentação, atividade física, sexualidade, trabalhar com amor, viver com felicidade, meditação e autoconhecimento. Hoje a gente vai começar pelo sono, o dormir. Mas antes de começar, rapidamente eu gostaria de dar alguns recados, que sempre fica no comecinho, marcada é melhor para todo mundo. É bem simples. Algumas pessoas estão confusas por onde entrar em contato com a gente e como a gente está se comunicando com vocês. Toda a nossa comunicação é sempre por e-mail, tá, gente? Sempre fique esperto nos e-mails. Todos os dias a gente vai mandar o link da aula 30 minutos antes. Não entrem antes dos 30 minutos. Eu sempre vou estar ao vivo aqui a partir das 7h30 da noite, no horário de Brasília, tá? Então, a partir desse horário, vocês podem entrar sem problema nenhum. Antes disso, sempre a tela vai aparecer que está cheia, tá? E essa é uma questão complicada, porque as pessoas acham que está cheia a sala e vai embora. A sala não está cheia, não tem ninguém na sala. E por um motivo X, o programa faz isso, né? Você vê que está todo mundo hoje aí e está todo mundo entrando. Então, entrem a partir das 7h30, tá bom, gente? A partir das 7h30 a gente está aqui também. Uma outra pergunta que estão fazendo para a gente é onde vai ficar todos esses vídeos? Todas as gravações no dia seguinte... Então, por exemplo, a gravação do dia de hoje, eu vou mandar para vocês um e-mail amanhã, tá? E assim eu vou fazendo todos os dias da semana. Na segunda-feira, provavelmente, eu vou mandar um e-mail com o link dos 7 dias, para quem quiser assistir. E no decorrer dessa semana que entra, da semana que vem, todos esses vídeos eu vou colocar dentro da plataforma de aula nossa, dentro do curso de Introdução ao Ayurveda Grátis. É um curso gratuito que a gente tem. Para quem não está inscrito, depois eu mando o link. Não se preocupem com isso agora. Para quem já está inscrito, já está inscrito, está ok. Não tem problema nenhum, tá? Isso é bastante importante a gente entender. Perfeito? Esse é o primeiro ponto, tá? Para quem não está recebendo e-mail e tudo mais, eu não sei como não está recebendo e-mail e a pessoa está dentro da aula, porque o link foi mandado por e-mail, né? Então, algum e-mail a pessoa está recebendo. Então, dê uma olhada também nas caixinhas de spam, em outros ali, no próprio Gmail, né? Ele tem algumas caixinhas, atualizações, né? E tudo mais. O e-mail, às vezes, pode ir para lá, né? Então, tome bastante cuidado. Hoje, aconteceu um pequeno errozinho ali na parte de e-mail e foi enviado alguns e-mails de ontem para algumas pessoas, hoje e novamente. Isso já foi corrigido, tá? E tudo mais. Então, para quem está recebendo o link direto para entrar aqui, vocês têm que se cadastrar para receber e-mail. Senão, não tem como receber. Eu não tenho como cadastrar vocês. A minha irmã está aí também. Ela vai estar auxiliando vocês aí para cadastrar e receber todas as mensagens ali. Perfeito? Bom, uma outra dúvida que surgiu também, só explicando rapidamente para vocês, que algumas pessoas, muitas pessoas ontem e hoje, antes de começar a aula, estão mandando um monte de mensagens sobre cursos, sobre atividades. Eu resolvi já falar de uma forma dois minutos agora e aí eu entro no assunto e não paro mais, tá bom? Que é o seguinte. Existem, na verdade, no Brasil, várias formas de se formar em Ayurveda. Você tem formatos profissionais, cursos profissionalizantes, onde vai trazer ali você se tornar um profissional de Ayurveda. E mesmo os cursos profissionalizantes, eles têm níveis diferentes, de acordo com carga horária, treinamento, estágio, etc, etc. Nosso instituto tem esse curso profissional tanto online, o semipresencial, quanto presencial. Nosso curso é registrado no MEC e tudo mais. É um curso ótimo, com mais de 800 horas no total, incluindo treinamento, estágio, etc. É bem bacana. Ainda a gente está engatinhando, porque os cursos na Índia de formação são tudo mais de 5 mil horas, só para vocês terem uma ideia. Aqui, os maiores cursos é o nosso e mais um ou outro, que é mais ou menos tudo na mesma carga horária. Não tem cursos maiores que esses no Brasil. E o Naradeva, para quem não quer se tornar um profissional, vocês também podem fazer cursos bem interessantes de aprender mais, como o curso de rotinas, que eu já enviei um e-mail, vou enviar outro para vocês amanhã, para vocês conhecerem. A gente está lançando outros cursos bem legais, de como utilizar o Ayurveda no dia a dia, e coisas assim que são para pessoas que não querem aprender realmente o Ayurveda como uma profissão, e sim aprender o Ayurveda para aplicar no dia a dia, aplicar ali no seu filho, no seu maridão, na sua esposa, aquela coisa assim, mais do dia a dia, tá? Então, essa era uma dúvida que muita gente me perguntou, e eu preferi já falar logo de cara, é bem legal. O que eu recomendo para quem para quem quer continuar estudando, depois tudo aqui, a dica é o curso de rotina, tá? Para quem não quiser, tem os cursos gratuitos, é só se aprofundar lá e continuar, beleza? Bom, ontem a gente falou o que é o Ayurveda, como funciona a Ayurveda, qual é a ideia da Ayurveda, como funcionam as rotinas de acordo com a Ayurveda, aquelas divisões, tratamento ou não tratamento. Eu falei o que é saúde de acordo com a Ayurveda, que foi bem legal também, né? E hoje, como eu falei para vocês, eu... 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 Você espera um minutinho, gente, para variar, os alunos não conseguem entrar. O que é mais fácil. Então, vamos lá, desculpa. Então, vamos lá. Gente, como eu disse para vocês, vão enfiando de pergunta aí, depois eu dou uma lida. Eu prefiro que vocês coloquem as perguntas na hora que eu abri para a pergunta. Ontem aconteceu, era muita mensagem que já tinha sido enviada, eu não estava conseguindo nem descer de tanta mensagem. Tá? Então, quando eu abri para a pergunta, vocês colocam as perguntas. Pode ser? Fica mais fácil, porque aí eu vou vendo. As perguntas vão chegando, eu já vou respondendo. Eu creio que seja mais fácil para todos nós. Tá bom? Então, hoje a gente ficou de falar sobre o nosso queridíssimo sono, né? Então, eu falei dos sete pontos, contei tudo certinho e eu preparei hoje uma aulinha diferente. Vamos lá? Vamos abrir a nossa aulinha. Tenho certeza que vocês vão adorar, né? Aqui a aulinha. Compartilhar. Vocês estão vendo aí o... O slide para abrir? Tá conseguindo ver? Tá assim. Pronto. Vamos lá. Então, Ariane, que só me manda uma mensagem no WhatsApp se está recebendo... se está o slide aberto aí bonitinho. Por favor. A primeira vez que eu estou fazendo isso nesse programa, né? Então, é melhor eu confirmar isso para não ter problema. Normalmente, não tem problema nenhum, mas é melhor eu perguntar. Enfim. Hoje, como eu disse para vocês, a gente vai estar falando sobre rotina, né? E essa semana inteira. E hoje é o dia para a gente falar do famoso sono. Como vocês estão vendo aí, o nosso queridíssimo sono, né? E aí, vocês estão me ouvindo? Estão falando aqui que caiu, sumiu. Ué? Não entendi também. Vocês estão me enxergando aí? Está enxergando o slide e tudo? Só um minutinho, sócio. Deixa eu ver o que é essa internet ou eu mostrar para vocês aí. Aqui eu não consigo ver o slide, o chat, quando eu abro o slide aqui para dar aula para vocês. Tá? Quando eu aumento o slide, ele some. Hum, entendi, entendi o que está acontecendo. Entendi, 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 entendi. Deixa eu resolver isso daqui. Bom, vamos trabalhar, então, de outra forma? Assim. Pode ser? Eu vou trabalhar de outra forma. Espera um minutinho só, gente. A gente dá um jeitinho tudo. Mas vocês conseguem enxergar, não conseguem? Beleza, então. Está aparecendo? Ótimo. Beleza, então, está funcionando. Desculpem. Vamos lá, faz parte. A gente tem que ter calma. É isso aí mesmo. Eu vou ficar pequenininho aqui e vai aparecer os slides, assim. Né? Depois a gente... Eu dou uma arrumada nisso para as próximas aulas. Tá bom? Bom, vamos lá. Na verdade, eu queria... Aê! Eu sabia que eu conseguia fazer isso. Pronto. Sim, sim. Agora ficou bom. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar em relação ao sono, né? O sono, dormir, despertar, dormir bem, dormir de forma profunda. Como a Orveda vê isso e quais são as dicas que a Orveda possui para a gente poder trabalhar esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que eu quis trazer para vocês era em relação a um problema que realmente a gente tem hoje no Brasil, né? em relação ao sono que é um problema grave. Então, eu fiz uma pesquisa rápida e vocês podem fazer em cinco minutos no Google. Aqui, por exemplo, na revista Exame eles colocam eles colocavam em 2016 que o sono do brasileiro está cada vez pior que 69% dos brasileiros avaliou o seu próprio sono como ruim ou insatisfatório segundo essa pesquisa. Na BBC, no site da BBC brasileiros estão entre os que menos dormem revela estudos sobre padrões de sono no mundo. Já no G1 que é um outro site do Brasil para quem não conhece eles colocam de 2009 mas eles colocam que quase metade dos brasileiros sofrem de distúrbios do sono que é uma coisa gravíssima na verdade se a gente for analisar. Aqui já na BBC novamente em 2017 agora em setembro essa reportagem fala sobre como a má qualidade do sono em mulheres com mais de 40 anos prejudica a saúde. Essa é uma reportagem muito legal depois vocês estão uma procurada é bem interessante vale a pena procurar na BBC fala sobre as pesquisas modernas como as mulheres estão em relação as mulheres o que elas estão ganhando como elas estão desculpa é que eu fico olhando o chat aqui vou até fechar o chat não olha o chat mais o chat está me atrapalhando pronto agora sim é uma reportagem onde fala em relação a qualidade do sono das mulheres acima dos 40 anos e quais as doenças e qual as desarmonias que estão correlacionadas a isso e pioram com isso é muito interessante vale a pena depois vocês procuram aí no site da BBC tá e aqui no Correio Brasiliense ele coloca que 73 milhões de brasileiros têm dificuldades para dormir é muita coisa e aí a gente precisa fazer uma análise do que está acontecendo no Brasil e se vocês quiserem se aprofundar mais no sono a gente tem o Instituto do Sono para quem nunca ouviu falar é um dos institutos mais bem conceituados no mundo é uma referência referência mundial em pesquisas do sono vale a pena dar uma pesquisada no site deles é muito legal vocês podem estar se perguntando mas o que isso tem a ver com a Ayurveda tudo é Ayurveda então é normal isso a gente tem que fazer dessa forma mesmo aqui como vocês estão vendo eu coloquei várias questõezinhas que envolve ops um sono saudável então o que é um sono saudável de acordo com a Ayurveda então vamos começar primeiro o que é um sono saudável o que não faz parte disso você não faz parte disso ou o seu sono não está dentro disso é que o seu sono não é saudável eu vou explicar disso melhor depois então por exemplo primeira a primeira regra da Ayurveda a gente tem que acordar revigorado quando a gente acorda revigorado é que o sono foi o suficiente foi um sono satisfatório foi um sono com qualidade revigorado feliz bem nos textos eles falam essa palavra bastante vezes você sente um frescor no corpo é como se você estivesse novo está renovado pronto para uma próxima pronto para um novo dia realmente é isso que o corpo fala o corpo e a mente estão leves a gente está leve não está pesado não é aquela coisa pesada do dia a dia que a gente acorda mal parece que tem um acordamos como que é com uma coisa ruim sabe o gosto sei lá do que de sapato na boca sabe a gente está bem o corpo a mente está leve e tudo mais a gente acorda normalmente pronto para começar o dia pronto acabou vamos lá o que eu tenho para fazer hoje eu vou focar nisso daqui tomo banho passeio com o cachorro troco o filho levo o filho no colégio aí cada um com a sua com a sua rotina mas ele está pronto é um dia normal vamos embora e tudo mais né esse ponto que eu vou ler agora é bem bastante importante tem sono naturalmente no mesmo horário todos os dias isso quer dizer todo dia por exemplo a 10 horas a noite o sono começa a bater isso é o isso mostra para nós tá que o sono está sendo saudável todos os dias a pessoa no mesmo horário ela começa a ter os primeiros sintomas de sono então o ideal é ela ir dormir a mesma coisa acontece ao despertar a pessoa desperta todo dia no mesmo horário por exemplo sem despertador sem nada tá ótimo também sabe então é outro sinal de um bom sono gente se alguém estiver me mandando pergunta eu não estou lendo eu fechei o chat porque era muita gente que estava me atrapalhando tá depois eu fechei para mim tá depois a minha irmã está aí qualquer dúvida precisar mais técnica depois eu vou eu vou eu vou abrir para a pergunta e eu vou ler as perguntas a partir dali que vão estar sendo enviadas para mim tá bom então para outra vamos aqui para outra coluninha dorme o mesmo tempo todas as noites e se sente bem então porque eu já vi muita gente falando assim é muito comum ah eu durmo todo dia 6 horas mas de final de semana eu tenho que dormir 12 isso não existe tá você não está descansando você pode até ficar mais cansado mais cansada o ideal é aquela pessoa que dorme aquele a x horas todas as noites e ela se sente bem daquela x horas não importa se é 6 8 ou 10 depois a gente vai falar de tempo também tá é a pessoa não precisa ingerir nenhuma substância ao despertar para despertar de vez então por exemplo tem gente que só consegue despertar de vez depois de tomar uma bela xícara de café outras pessoas um suco outras pessoas caminhada outras pessoas um banho então quando a gente não precisa ou a gente não tem a necessidade de ter nenhuma dessas atividades ou usar nenhuma substância para despertar da mesma forma para dormir obviamente esse é um sono também bom de qualidade tá pessoas que só dormem de noite não que dormir de dia seja um problema tudo vai depender da atividade que a pessoa faz e uma série de outras coisas mas pessoas que normalmente só precisam do sono noturno de vez em quando dar uma dormir dia durante o dia de acordo com N questões tá sono completo sem acordar para ir no banheiro ou o sono é muito leve etc etc veja urinar durante a noite não é um problema isso virar um problema é o problema entenderam então por exemplo tem gente que bebe muito líquido antes de dormir e aí vai muitas vezes ao banheiro e aí se torna um problema então quando a gente fala é que é acordar a noite ter um sono completo são os melhores sonos porque mostra que você não bebeu líquido antes e beber muito líquido antes dessas refeições não é uma coisa saudável antes da refeição não antes de dormir não é algo saudável tá e aí tem alguns dizeres nos textos que falam os olhos brilham de manhã cedo porque você está renovado renovada né a pessoa acorda cantando é muito tem vários textos que falam isso né você vê se o sono é de qualidade quando a pessoa desperta cantando quando a pessoa desperta feliz brincando né isso é bem interessante né então vamos lá vamos começar vocês entenderam aqui então vamos voltar o que é um sono saudável e vamos às dicas que o Ayurveda dá para gerar um sono saudável porque eu sei que muita gente está esperando essas benditas dicas do do Ayurveda aí e e minha também um pouquinho da minha experiência em relação a isso vamos lá de acordo com o Ayurveda no primeiro capítulo do Ashtanga Haridaya ele já fala logo de cara que todo mundo para ter um sono saudável porque na verdade é um ciclo né o sono não é só o dormir o despertar e o horário que vai dormir faz parte do sono então eles falam que a gente deve acordar em Brahma Muhurta Brahma Muhurta é cerca de uma hora e 36 minutos antes do sol nascer nos dias atuais isso é muito complicado tem gente que acorda conheço muita gente que acorda aí lógico se você estiver no campo dependendo da sua atividade você até consegue dormir nesse horário o ideal é acordar de acordo com a erveda moderna se eu posso chamar assim mais próximo possível do nascer do sol quanto mais próximo do nascer do sol melhor para todos nós tá isso é muito importante perfeito que mais uma dica boa para gerar um bom sono é uma dica que eu dou para todo mundo tente criar um ritual antes de você ir dormir isso é bastante importante tá então de acordo com a erveda por exemplo os rituais a gente chama de sadhana são extremamente importantes então gere um ritual para ir dormir ah eu tenho sono leve ah eu não estou dormindo muito bem ah eu estou estressado eu estou estressada gere um ritual sabe aqui eu vou te dar várias dicas que vocês conseguem montar um ritual na vida de vocês para ter um sono mais reparador sono é remédio sono é importante a gente não vive sem sono tá então vamos lá é uma dica muito legal que eu aprendi em várias escolas não só do erveda é a gente também ter um diário de sono o que é um diário de sono é a gente tentar anotar num diário os nossos sonhos mas para que servem os sonhos o mais importante na verdade os sonhos eles vão servir como um gatilho para você poder escrever o que essa noite eu acordei bem essa noite eu acordei mal essa noite eu dormi menos e começa a tentar fazer uma associação com o dia da semana com o que aconteceu no dia anterior porque você não dormiu bem ou dormiu bem ou você não dormiu bem ou dormiu bem o que aconteceu no dia anterior você teve um dia estressante você comeu muito você não comeu nada você teve um dia bom o que aconteceu no sono e aí você começa a fazer uma pesquisa com você mesmo lembra que eu falei ontem a erveda é autoconhecimento do começo ao fim e isso é muito importante você se autoanalisar do seu sono e os seus sonhos também porque não põe lá também os sonhos são super legais né isso eu gosto bastante também tá próximo se for tirar sonecas se for daquela cochiladinha à tarde ou até à noite faça do jeito certo numa cama tá a pior coisa é a cochilada na cadeira no sofá sabe o ideal é dormir o ideal é dormir pouco durante o dia são pequenos cochilinhos só pra descansar pra ajudar o fogo digestivo a digerir de repente um alimento pesado do almoço é ou cansaço mesmo durante a semana que bate no final de semana mas durma pouco e se for dormir um pouquinho a mais durma num local que tem um repouso absoluto que é deitado tá a gente já vai falar até da forma de deitar de acordo com a erveda qual é a melhor é essa é uma dica extremamente importante tá esvazia a cabeça conheço muita gente que não consegue dormir porque ao invés de focar o sono a pessoa fica pensando em milhões de coisas a gente tem que aprender a esvaziar a cabeça sabe hora de dormir é hora de dormir hora de acordar é hora de acordar hora de tomar banho é hora de tomar banho hora de trabalhar é hora de trabalhar como a gente tá fazendo aqui hora de comer é hora de comer então tem os seus horários pra cada coisa e o horário de dormir esvazia a mente sabe então eu indico muito as pessoas pararem sentarem na cama agora é momento de dormir deixa o problema de lado fora da cama é fácil ninguém tá falando que é fácil mas é uma outra dica extremamente importante uma outra dica é bastante importante de acordo com o Orvedo e se eu estiver indo muito rápido vocês podem ver o vídeo depois parar ouvir uma, duas vezes é que eu não tenho como ir mais lento que isso porque mais lento que isso a palestra vai ficar com três horas tá então eu tô indo no ritmo normal de aula porque não tem perguntas eu não tô abrindo pra perguntas agora e vou abrir perguntas mais depois tá bom uma outra dica bastante importante pra dormir melhor é ter um quarto o mais escuro possível eu gosto de trabalhar muito com cromoterapia e eu uso muito a luz azul pra relaxar profundamente a luz azul azul ali como eu mostro tem se você for ver no mercado no mercado que eu digo nas lojas né você tem luz azul pra tudo hoje né colocar ali de LED disso e tudo mais eu gosto bastante ou pelo menos na penumbra muita gente não consegue dormir com o escuro total não é por medo não é por outras questões então as pessoas preferem uma penumbrazinha que também é legal eu indico também eu gosto é bastante importante tá essa dica é assim na verdade sempre que eu dou uma palestra sobre rotina eu vou falar de rotina em sala de aula pros nossos alunos é sempre acontece mas Eric isso eu já sei mas Eric isso eu já tinha ouvido falar mas Eric isso eu ouvi um outro professor falar ó Eric mas isso você já falou umas 10 vezes o que é curioso que a maioria dessas coisas que a gente ouve falar um monte de vezes a gente não coloca em prática porque se a gente colocasse em prática a gente saberia o quanto aquilo é bom e a gente não ficaria repetindo isso a todo momento essa dica por exemplo todo mundo sabe tá mais do que cansados de ouvir que eletrônicos em gerais no quarto no local onde a gente vai dormir faz muito mal sim pro sono e não é uma questão aí é só do Ayurveda porque obviamente os eletrônicos na época que o Ayurveda foi criado não existia mas não é só ver o celular é dormir com o celular na cabeceira ter televisão no quarto tem gente que tem assim tudo no quarto sabe computador televisão celular frigobar cuidado gente sabe eletrônicos eles geram um tipo de estática que não é legal pro nosso sono depois vocês entram lá no site do Instituto do Sono vocês vão ver várias pesquisas super bacanas em relação a isso podem procurar na internet que tem muita coisa legal falando sobre isso isso é uma dica mais moderna mas que a gente precisa colocar em prática sabe porque senão não vai adiantar nada quer ver uma coisa que eu acabei de lembrar que eu não coloquei nos slides mesma coisa a pessoa tá assistindo televisão tipo sei lá um filme de ação desliga escova o zente deita e quer dormir e não consegue dormir é lógico o sono de ação deixou a mente dessa pessoa totalmente agitada a mente tá muito agitada então não dá então a gente tem que ter bastante calma o famoso lembra do famoso bom senso famoso bom senso é bastante importante agora também uma outra questão pra ter um sono melhor é obviamente a questão de barulho então muita gente reclama que o barulho não deixa a pessoa dormir tentar montar um esquema onde tem um mínimo de barulho possível isso inclui colocar às vezes fechar o ouvido com algum tapador fechar melhor o quarto e é incrível que tudo isso já se falava nos textos antigos sabe é descrito mas lógico o barulho daquela época é totalmente diferente do barulho hoje em dia creio eu que os barulhos dos dias atuais é muito mais alto muito mais constante as cidades as grandes cidades como aqui onde eu moro é São Paulo parece que ela tem um barulho constante não sei se vocês já perceberam nessas é em relação a isso que parece que fica fazendo é uma coisa impressionante é impressionante mesmo então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso tá é parece uma dica boba mas não é faça sua cama todos os dias então muita gente me fala mas por que que isso tem a lógica dentro do Ayurveda tem porque você tá renovando a sua própria cama sabe você tá mantendo ela ela quando você vai dormir ela tem uma uma questão de aconchego muito maior sabe é dá pra você trabalhar a água de lençóis também a gente vai falar daqui um pouquinho sobre os aromas e tudo mais é é bem interessante isso também tá é bem interessante dica parece uma dica boba também mas é uma coisa que eu não vejo acontecer muito é trocar roupa de cama pelo menos uma vez por semana assim como o lençol roupa de cama em geral fronha e tudo mais é porque são várias questões além da questão da sujeira mesmo tem uma questão de aconchego de ter uma roupinha limpa e tudo mais isso é bastante importante né parece besta mas não é façam que vocês vão ver que faz a diferença opa é esqueci uma imagem mas ali tem o escrito né tem um quarto isso é uma uma questão que sempre me perguntam fala-se pouco no Orveda isso eu tirei mais o Vastu Shastra o Vastu Shastra é o que é chamado na Índia de Feng Shui da Índia e ele fala muito que pra ter um sono mais adequado é é muito importante ter cores mais pastéis cores mais clarinhas suaves no quarto e poucos móveis no quarto isso é bem bem curioso que diz no Vastu Shastra eu gosto bastante por isso que eu coloquei aqui quando é possível lógico gente tudo isso que vocês estão ouvindo é que eu tô falando eu tô colocando aqui eu tô trazendo pra vocês a maravilha da maravilha da maravilha quando a gente tem possibilidades de fazer tudo isso a minha ideia aqui a minha função sempre vai ser essa é trazer o suprassumo da qualidade e vocês vão aplicar isso no dia a dia de vocês dentro da realidade e do que é possível na vida de vocês vocês não estão conversando com um ser alienígena não que vive num outro num outro planeta eu entendo perfeitamente que tem pessoas por exemplo que podem nem tem quarto sabe a sala quarta é tudo a mesma coisa tem pessoas que dormem com quatro cinco pessoas no quarto tem pessoas que não tem condições de pintar a casa dessa cor ou fazer isso eu tenho total consciência disso a minha ideia aqui é trazer o que tem de melhor dentro da orveda e aí vocês utilizarem dentro do que vocês podem ou até adaptar e tudo mais isso pra mim não é nenhuma normalidade eu entendo perfeitamente uma dica bastante importante que é escolher aromas que vocês possam acalmar e melhorar o sono de vocês esses aromas normalmente vocês podem fazer com aquelas águas de lençóis que são aguinhas que você põe essências e burrifa assim no seu lençol no seu travesseiro ou vocês podem usar até o aromaterapia mesmo você tem aqueles rechazinhos que você põe velhinha tem alguns que você liga na tomada tem outros que você não, só tem isso mesmo e você vai ter um aroma no ambiente ali eu coloquei alguns aromas os mais indicados populares mais populares e mais indicados pra 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 como se diz pra pra ter um sono mais profundo pra gente poder mergulhar melhor né então ali a gente tem lavanda manjerona lang lang laranja vetiver camomila eu sei que tem muitos outros aromas aromas fantásticos tem sinergias muito bacanas eu tô tentando trazer aqui o mais simples dentro do que eu consigo explicar pra vocês mas o aroma como água de lençóis ou até o aroma mesmo na tomada e tudo mais vale a pena é bem importante tá gente faz a diferença mesmo né isso faz toda a diferença isso é uma questão bem interessante é o próximo é o do banho não ainda não é é porque tem uma aqui que é do banho né que eu poderia ter colocado próximo dessa não sei se vocês sabem se todo mundo tem esse conhecimento quanto mais baixa a temperatura é mais fácil o nosso corpo dormir né e ele tem sonos mais profundos é no erveda já falava disso eu já ouvi isso também em tradições tântricas e outros lugares e é curioso porque eu fazendo uma pesquisa hoje pra preparar a aula eu vi que o instituto do sono e tem várias pesquisas falando a mesma coisa eu acho isso fantástico né não quer dizer nada o erveda eu acredito no erveda ele já tá muito feliz pra mim mas dormir com uma temperatura mais baixa lógico eu tô falando aqui uma coisa muito surreal tem gente que não tem ar-condicionado em casa eu não tenho por exemplo mas se você tem essa possibilidade é mais bacana de repente sabe e tem uma dica de como você abaixar a temperatura do corpo pra poder dormir melhor mesmo no verão eu já vou chegar lá que é o banho é como você vai utilizar o banho pra fazer o seu corpo abaixar um pouco a temperatura essa é uma dica bem legal dentro do erveda se é possível você abaixar a temperatura da sua casa você vai ver que você vai dormir melhor se você não tem essa condição não tem ar-condicionado não tem nenhuma forma de fazer isso aí obviamente você tem a outra dica que eu vou falar daqui um pouquinho mas isso é uma coisa bem legal que eu fiquei bastante surpreso que eu não sabia que na ciência moderna já se fala disso também essa é uma dica bastante importante e pouca gente faz isso que é trocar travesseiro colchão com regularidade no erveda isso não é bem no erveda tem alguns textos que a gente encontra assim de espiritualidade dentro da índia que fala que o colchão ele tem que ser trocado pelo menos uma vez acaba 3, 4 ciclos a gente está falando de 3, 4 anos mais ou menos mas dentro das realidades também porque eu já tive muito paciente muita gente reclamando do sono e depois quando vai ver o colchão é de 40 anos atrás sei lá o colchão não existe mais é tudo torto aí não tem ser humano que consegue dormir lá durma no chão é até melhor e essa dica que eu vou dar agora para vocês é uma das dicas mais importantes que tem afinal de conta de acordo com a erveda qual é o lado mais importante para se dormir vocês estão vendo aqui que isso aqui eu peguei na internet vocês estão vendo aqui que o que está em azul é o que é legal é correto e o errado que está em vermelhinho de acordo com a erveda as melhores posições para se dormir sempre de lado normalmente eles recomendam começar a dormir de um lado e depois durante a noite vira para o outro lado isso é bem interessante mas eu falo Eric como assim é uma questão de costume na verdade eu faço isso bastante não se recomenda nunca de acordo com a erveda de acordo com a erveda dormir de bruxos essa própria tirinha fala aqui a posição menos indicada na erveda fala que a gente nunca fica de bruxos porque a gente pode amassar os órgãos do corpo e não é legal abaixa o fogo digestivo vocês sabem que mesmo as massagens aerovédicas do sul da índia a gente nunca fica em decúpto dorsal que é decúpto ventral desculpa que é barriga para baixo nunca nas massagens aerovédicas tradicionais do sul da índia isso é bastante interessante no erveda não se recomenda muito dormir de barriga para cima a não ser que a pessoa tenha algum problema tipo de coluna fez uma cirurgia e tudo mais e quando se recomenda é muito parecido com o taqui sabe dobrar as pernas às vezes ficar com a perna totalmente dobrada colocar alguma coisinha debaixo da perna um travesseiro para equilibrar a coluna senão ela vai ficar torta também isso é bastante importante mas dormir de lado já melhora muito eu tenho N casos de pacientes que começaram a forçar de certa forma a tentar dormir de lado melhoraram muito melhoraram o ronco melhoraram o próprio sono ficou mais profundo melhoraram uma série de questões aquelas qualidades que eu comecei que coloquei no começo ali muitos deles começaram a relatar tudo isso no seu dia a dia bom aí está a dica do banho o banho quente antes de dormir então uma dica bastante importante é a gente tentar entender linkar esse slide com aquela com aquela questão do do dormir em locais mais frescos então vou dar um exemplo para vocês muita gente acha que tomar banho mais gelado você vai resfriar o corpo isso não acontece quando você resfria o seu corpo do lado externo você força o seu corpo a aumentar a temperatura interna para equilibrar então na verdade a longo prazo o seu corpo vai esquentar mais do que vai diminuir a temperatura o ideal para dormir mesmo em verão para dormir de forma mais sossegada é tomar um banho um pouquinho mais quente lógico no verão você não vai tomar um banho torrando mas você pode tomar um banho um pouquinho mais quente porque aí o seu corpo vai resfriar internamente e o choque também com a temperatura externa mesmo estando em um local quente vai fazer com que o seu corpo esfrie mais ainda porque o seu corpo ele vai precisar esfriar então a possibilidade de ter um sono mais profundo ficar mais fácil para dormir vai ser melhor vai ser mais fácil também essa é uma dica difícil gente é tentar desligar os sentidos isso é uma técnica que o último slide eu estou falando sobre meditação e a gente vai ter um dia só para falar sobre meditação que a gente vai ter uma convidada especial que eu não vou contar lembre que a partir de amanhã a gente tem convidados especiais vocês lembram disso e amanhã eu vou mandar um e-mail para vocês amanhã eu vou mandar um e-mail para vocês em relação a quem é o nosso convidado de amanhã mas não vou contar agora não eu abri rapidinho o chat por favor me mandem perguntas só comente quando eu abrir as perguntas porque as perguntas vão descer e eu não vou conseguir ler preste atenção no que eu estou falando agora esqueçam pergunta esqueçam pergunta eu lembro tem um grande professor de arveda que veio para o Brasil uma vez ele falou uma coisa que é bem real ele fala o que acontece com o povo brasileiro que não quer prestar atenção e só quer fazer pergunta então foque na aula gente depois vem as perguntas a maioria das perguntas a gente vai acabar respondendo ele vai sobrar outras que eu vou ter um enorme prazer de responder no final tá bom então desligar os sentidos na verdade é uma prática da meditação também onde a gente vai o que a gente deita vai diminuindo os sons vai interiorizando o olho é mais fácil parar de falar aí entra toda a parte de ter uma cama limpa uma cama bacana cheirosinha por causa do odor uma cama limpinha por causa do tato você vê que uma coisa vai encaixando na outra na verdade nos textos ela vai se encaixando eu que destrinchei tudo isso daqui pra poder falar melhor pra vocês aqui tá bom se você não consegue pegar no sono é uma coisa que pouco se fala sabe as pessoas têm uma ideia assim ah não pego no sono eu vou ficar forçando até cair no sono não uma dica muito legal é levantar depois de 15 20 minutos 25 você não vai dormir levanta pega um livro para não vai ligar a televisão não vai ligar celular não vai entrar no computador abre um livro vai ler alguma coisa sabe fecha os olhos se você sabe alguma técnica de meditação tente fazer uma respiração profunda faz essa técnica você vai ver que o sono lentamente ele vai voltar é uma das dicas muito importantes também foque no dormir focar no dormir pode parecer a coisa mais doida né imagina foque no dormir porque tem gente que não foca no dormir sim tem gente que não foca vai dormir e não está focado no sono está focado em milhões de outras coisas essa dica ela casa com aquela dica lá do comecinho dos primeiros slides em relação a dicas que eu falo que a gente tem que esvaziar a nossa mente de certa forma né entre aspas é impossível esvaziar a mente mas é um modo de dizer então é tipo deixa as preocupações de lado seria mais ou menos isso e foque aonde somente no sono quero dormir sabe quero fechar meu olho vou dormir vou dormir vou dormir foque no sono que você consegue dormir dicas em relação atividade física gente atividade física ela tem tudo a ver com sono o sono a gente chama norveda de nidra e atividade física a gente chama de viayama uma depende da outra para ter sucesso né então a atividade física norveda né ela é muito boa é muito bem-vinda para ajudar no sono e o sono de boa qualidade ela ajuda muito mais você ter uma qualidade muito melhor na atividade física que você faz e aqui por exemplo eu coloquei atividade física que qualquer um pode fazer sabe tipo jardinagem caminhada subir e ali tem ali dança corrida tem coisas mais complexas ali também lembre que eu falei ontem yoga não é atividade física e eu não considero quando eu falo yoga aqui eu não estou falando de yoga como atividade física se você utiliza yoga para atividade física é uma outra situação tá bom são coisas diferentes perfeito então vamos continuar próximo essa é uma dica importante muita gente não liga isso à atividade do sono mas as vitaminas geradas pelo sol são muito importantes para a gente conseguir dormir bem e como a natureza é maravilhosa imagina a natureza está ligando a gente tomar sol encher o corpo de vitamina D e todas as outras que vem junto com o sol para poder ter um melhor sono e muita gente não liga isso acha que não tem nada a ver eu fiquei muito feliz porque agora alguns meses atrás acho que foi no começo desse ano eu acho tá eu não lembro como vocês sabem a gente tem o canal do YouTube lá então visitem lá Naradeva Shala no YouTube procure meu nome vocês vão encontrar canal muito legal a gente tá batendo 10 mil inscritos agora e tudo mais e eu adoro o YouTube adoro ver YouTube muitos vídeos aprendo muita coisa no YouTube e no YouTube de uns anos pra cá começou uma febre de como se diz 30 dias sem comer não sei o que as pessoas ficam gravando dois meses vídeo direto todos os dias tem um monte de umas tipo não é nem competição são a pessoa quer ver se ela consegue chegar no final e tudo mais que legal algumas são interessantes mas lançaram uma que eu adorei que é o que um mês de 15 minutos todos os dias no sol não é pegar sol mas com luz eu achei uma das mais fascinantes e é muito bacana é muito bacana por que só um mês porque aí você gera um costume você gera rotina exatamente o que a gente tá falando aqui e sol é muito importante tem muita gente que não pega sol gente tem muita gente que acorda cedo pra caramba vai pro trabalho sabe fica dentro de uma sala o dia inteiro com ar condicionado luz artificial sai de lá 6, 7 horas já tá anoitecendo horário de verão ou não já vai tá anoitecendo já tá noite se é fora do horário de verão e cadê o sol sabe o sol é muito importante pra todos nós se você não tem essa disponibilidade de pegar sol durante a semana pega de final de semana sabe dois dias é melhor do que nada por semana não é verdade e assim não é estatelar no sol tá gente é 15 minutinhos de sol diário é mais do que o suficiente mais do que o suficiente mesmo tá dica importante não adianta nada vocês aplicarem tudo isso se nas férias vocês largam tudo e ficar dormindo 12 horas por dia a ideia não é essa a ideia é gerar uma rotina saudável e essa rotina ela serva pra tudo na vida de vocês durante quando vocês estão trabalhando quando vocês estão de férias quando vocês estão viajando quando vocês estão com muito trabalho ou pouco trabalho não importa rotina ela tem que ser pra tudo na nossa vida ela é muito importante essa é uma dica bastante importante que eu vejo muita gente ter problema comam pouco bebam poucos líquidos antes de dormir o ideal é a gente a última refeição de ser no mínimo 3 horas antes da nossa refeição do nosso sono vocês tem noção disso? então por isso que a gente janta muito tarde nos dias atuais e não é só no Brasil não tem países que jantam até mais tarde do que no Brasil por incrível que pareça sabe eu já fui dar aula em vários países da América do Sul em outros locais que a galera janta 11 horas da noite sabe isso é muito ruim eu mesmo não conseguia tinha que comer pouco porque senão aquilo ficava ali revirando a noite inteira o sono não é tão profundo sabe não é bom então caso vocês consigam lembre sempre regrinha de 3 3 horas antes no mínimo no mínimo pra poder dormir bem no mínimo tá o ideal mesmo é jantar logo que o sol começa a ir embora e começa a vir a noite né a senhora lua o seu lua né como fala ele começa a aparecer no céu ali é o melhor horário mais pra frente você pode tomar um chazinho alguma coisinha mais quentinha né pouca e aí você vai estar preparado pra ir dormir esse é o ideal sempre 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 dentro do possível logicamente tá aqui é uma é uma questão bem importante que eu fiz questão de colocar porque a gente vê eu já vi até pesquisas dentro do próprio Veda Recomenda que você tem alguns álcoois como por exemplo vinho tinto ele é levemente sonífero e muita gente bebe vinho pra poder dormir na verdade se você vê que o seu dia se você toma vinho também né não sei mas se você vê que o seu dia por exemplo foi cansativo você tá cansado ou cansada e você quer tomar uma coisinha pra dormir melhor é melhor tomar isso do que tomar um como se diz um um remédio sintético que vai acabar com o teu fígado mas quando a gente tá falando de vinho a gente tá falando de um dedo dois dedinhos de vinho uma coisa mínima o próprio Veda recomenda isso sabe a questão é que as pessoas começam a usar isso como as pessoas usam remédio pra dormir e aí a pessoa gera um outro problema que é o alcoolismo gera uma dependência então não beba álcool sabe se for beber álcool primeiro entenda como funciona o seu organismo tente entender os seus horários tente entender qual é a sua relação com o álcool sabe e aí você usa ou não se você beber álcool serve essa dica pra você se você não bebe álcool essa dica não serviu pra nada pra você mas serve pra gente conversar com colegas e tudo mais conheço muita gente que bebe à noite pra poder dormir sabe e na verdade o sono é péssimo quando a gente bebe porque a gente desidrata quando toma álcool sabe então o sono fica ruim muitas vezes acorda com dor de cabeça urina algumas vezes à noite então sono intercortado dá dor de cabeça por causa muitas vezes por perda de líquidos então não beba antes de dormir sabe não beba mesmo tá isso é bastante importante aqui tem algumas dicas mais juntinhas que eu coloquei né dormir sempre no mesmo horário todos os dias é é muito importante se for possível então por exemplo eu vou dormir todo dia 10 horas da noite e acordo às 5 da manhã ok tudo bem e durma sempre o mesmo tempo sabe então porque o seu corpo ele se prepara tipo vai chegar por que que eu coloco lá no começo isso que é importante a gente se sentir revigorado quando a gente acorda por que se a gente ou quando a gente dá por exemplo eu tenho o costume de dormir todo dia 10 horas da noite eu vou dar esse exemplo aí deu 10 para as 10 o meu sono o meu corpinho já começa a ficar assim porque o corpo ele tá acostumado aquilo e é uma sensação agradável é saudável então isso a gente vai acostumando o nosso organismo sabe então dormir o mesmo tempo todos os dias todas as noites né na verdade se for possível durma e acorde sempre no mesmo horário tá e não durma nem muito nem pouco então muita gente me pergunta quanto tempo é o ideal para dormir isso não existe tá o tempo ideal é você que vai determinar de acordo com o seu autoconhecimento de entender a sua vida e isso pode mudar bastante por exemplo há muitos anos atrás eu dormia pouco hoje eu preciso dormir 8 horas diárias porque a minha vida levou para um outro campo de mente e tudo mais que eu tenho que dormir 8 horas eu conheço gente que dorme 4 horas por noite e está super satisfeito super saudável mas Eric Serrano não é é individual eu não tenho como falar se está certo ou está errado é a pessoa que está me falando Eric eu durmo 4 horas é mais que o suficiente eu não tenho problema nenhum estou bem etc etc sabe então a gente vai testando e vai analisando a média do brasileiro para ele se sentir bem é de 6 a 8 horas eu estou falando de média mas média não quer dizer absolutamente nada para o Ayurveda porque cada ser é individual então você tem que fazer ali o autoconhecimento seu e tentar identificar qual é o seu tempo legal ali de sono diário aí tem umas dicas gerais mesmo se não sentir sono com sono deite no horário que você dorme todas as noites que pode ser que o sono venha e te leve isso é muito comum acontecer não fique olhando horas por exemplo você deitou e fica assim não estou conseguindo dormir deixa eu ver o meu relógio isso na verdade vai te gerar mais ansiedade e você não vai conseguir dormir isso é uma prática muito comum entre as pessoas muita gente relata para mim que ler um pouquinho antes não é ler na cama porque isso pode machucar a coluna ler um pouquinho antes ler um capítulo uma parte de um livro uma meia hora antes induz ao sono e é verdade para mim induz por exemplo eu conheço várias outras pessoas que tem a mesma a mesma sensação se isso induz não tem problema nenhum ler um pouquinho antes ler é tranquilo é uma leitura calma hoje em dia tem esses aparelhos que tem luzes que a gente consegue ler eu não gosto muito eu acho que é uma luz diretamente na sua cara se for possível ler algo de papel é melhor porque a sua visão vai cansando e te leva você a dormir de forma mais fácil tá? use a cama somente para ter relações sexuais e para dormir e qualquer outra atividade que a cama foi feita eu falo isso porque é muito doido tem gente que faz da cama por exemplo uma festa ou a cama a pessoa assiste televisão come dorme transa faz tudo na cama a cama é legal transformar aquele ambiente que a gente chama de cama num local sagrado para nós sabe? e ali você sabe que toda hora que você for dormir você está reverenciando aquele local sagrado que isso é bastante importante sabe? ali a sua mente automaticamente ela vai entrar ali no sono profundo ali porque é um local sagrado é importante cadê o slide? sumiu apareceu então vamos lá essa é uma dica fantástica da Orveda que todo mundo que faz a Orveda conhece já foi falado em sala de aula se vocês procurarem na internet vocês vão encontrar um monte de coisa que é fazer massagem nos pés antes de dormir com óleo de gergelim vocês podem utilizar qualquer aroma relaxante daqueles que eu falei qualquer outro vocês mesmo podem fazer a automassagem no seu próprio pé ou pode pedir para o maridão para a esposa para o amante para o amante para o cachorro não, o cachorro não vai conseguir fazer mas o gatinho quem sabe ele consegue fazer uma massagem para um amigo para uma amiga sei lá não importa ou aprender a fazer automassagem passa um pouquinho de óleo de gergelim na sola do pé principalmente mas pode passar no restante do pé com alguns aromas relaxantes isso induz ao sono sabe é uma forma bem bacana se vocês procurarem no youtube tem várias tem uma galera bem bacana fazendo isso eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso e colocar no youtube tanta gente que me pede sabe é uma coisa tão simples que não precisa de sala de aula para ensinar fazer uma massagem uma automassagem no pé é bem simples vou colocar aqui na minha listinha vamos lançar vamos lançar vai ser bem bacana entenderam então é óleo de gergelim e o aroma você pode usar o aroma que você achar legal ou daqueles lá que eu falei para vocês anteriormente no outro slide né existem obviamente hoje no mercado suplementos diversos aí não é minha ideia de vir falar sobre isso a minha ideia não é para falar se a pessoa está com insônia eu coloquei isso para vocês entenderem vocês viram a minha ideia aqui é só para fazer pessoas saudáveis terem um sono melhor tá é falar sobre problemas é uma outra semana quem sabe a gente faz uma semana somente sobre isso né e tentem aprender algum tipo de meditação sabe rápida é para relaxar ou até para dormir mesmo eu sei que isso não seria chamado de meditação seria chamado de yoga nidra tem outros nomes né seria chamado de la yoga que também pode ser colocado para isso pode ser chamado somente de relaxamento também eu sei disso que não é meditação mas isso ajuda muitas pessoas a relaxarem já me ajudou muito principalmente quando eu estou viajando bastante e a mente fica muito agitada por causa de avião e tudo mais quando eu dava mais aula fora de São Paulo e às vezes eu tinha que chegar eu chegava ia direto para o hotel dormir e acordar para dar aula então eu chegava deitava relaxava sabe fechava o olho deixava o corpo ficar pesado fechava os olhos imaginava uma cor azul que é uma cor que relaxa som suaves e aí meu corpo vai relaxando depois de tomar um banho um pouquinho mais quente para isso porque é o banho morninho e aí o corpo vai relaxando relaxando na hora que você vê você já pegou no sono tá e obviamente se você tiver um problema grave seja ele qual for de saúde é mais fácil procurar um especialista e por favor não vão achar que isso vai vai resolver o problema de vocês tá vamos ver as perguntas aqui então ufa falei pra caramba né gente foi slide porque não acaba mais espero que passou tudo bonitinho aí eu não vi as perguntas tá eu gostaria de que vocês começassem a colocar as perguntas agora pra mim não tenho como ver aqui foram mais de mil mensagens já é praticamente impossível pra uma pessoa conseguir ver tudo isso daqui né é bem interessante de tudo mais tem perguntas tem bastante pergunta e eu vi algumas perguntas surgirem mas eu não tô conseguindo resgatar se vocês puderem colocar recolocar aí alguém quer copiar e colocar aí já tem algumas chegando aí deixa eu ver aqui eu falei pra vocês que eu ia começar daqui tá a Cecília pergunta se fazer atividade física à noite pode de acordo com a Orveda não é tão recomendado tá mas a gente também tem que analisar o que você pode fazer aí faz de acordo com o que você pode também tá querida mas não é recomendado de acordo com a Orveda não tá opos respiração pra Nayama ajuda sim a Adriana pergunta se ela pode fazer mantra antes de dormir Adriana na verdade se a gente for analisar direitinho são poucas as pessoas que realmente fazem mantras né porque na verdade a maioria das pessoas cantam músicas em sânscrito são duas coisas diferentes se isso faz você relaxar e entrar no sono ótimo não tem problema nenhum tá mas mantras essas músicas na maioria das vezes pode fazer até agitar mais a mente de uma pessoa toma bastante cuidado tá bom às vezes a gente acha que tá relaxando e não tá a gente só tá se concentrando mais então você pode se concentrar de outra forma mas a questão do mantra vai depender aí do tipo de música e tudo mais tem gente que gosta de mantra tem gente que dorme até relaxa até com rockzinho suave né então tudo é possível a Andressa pergunta se a atividade física é indicado fazer antes de dormir não de jeito nenhum conheço N pessoas que fazem atividade física e fica sem dormir aí tem insônia e tudo mais tá toma bastante cuidado Ravena excelente pergunta prestem bastante atenção ela me pergunta o seguinte o Ayurvedo acredita que as fases da lua interferem em tudo inclusive no sono sim e muito na verdade e muito né a gente tem quatro fases da lua pra quem não conhece cada fase é aproximadamente sete dias aproximadamente porque são horas e minutos tá vai depender da época do ano e tudo mais então o ciclo completo de lunar ele dá 28 dias então a gente vai ter as fases da lua lua cheia lua minguante lua crescente lua nova e assim sucessivamente assim não para mais eu não lembro nem se é nessa sequência mas enfim a ideia não é falar de sequência e a lua interfere sim só que assim não existe um padrão lua cheia faz as pessoas dormir mais lua nova faz as pessoas dormir menos não porque o tipo de lua ela vai influenciar nas escolhas que você fez pra sua vida e também nos seus doshas entendeu e como cada um de nós a cada momento a gente tem uma distribuição dessas funções que são chamadas de doshas de formas diferentes então as fases da lua vai influenciar nas pessoas de formas diferentes também né então tem pessoas que na lua cheia pode ter mais sono pessoas na lua nova pode ter mais sono entende então tem que entender muito bem a lua não é não é uma não é uma coisa simples pra se explicar assim de uma hora pra outra mas sim realmente influencia bastante tá Ana o que fazer com a falta de sono dos adolescentes Ana é normal isso não é nenhuma normalidade porque o adolescente ele tá querendo conhecer o novo então ele tá ansioso a mente agitada sabe eu posso falar por mim porque eu dormia pouco a minha mãe se tiver online ela até lembra disso durante muito tempo eu ficava lendo a noite e desenhava e depois o sono veio depois com o tempo normal e tudo mais mas atividade física pra adolescente ainda eu considero o melhor remédio pra isso mas não é atividade fisicazinha é atividade física real tá aquela coisa de ah fiz ali coisa leve adolescente dá pra fazer bastante atividade física aí não dura um todo mundo desmaia né tão cansado Gustavo me pergunta por que a luz azul porque a luz azul o azul gera tranquilidade relaxamento do corpo e da mente por isso que é indicado a luz azul tá não é por isso que eu tenho a luz azul aqui atrás não só é uma coincidência tá gente mas também por que não pra trazer um relaxamento pra vocês que estão me olhando é o óleo de ergelim Cristiane a Cristiane pergunta onde comprar o óleo de ergelim o óleo de ergelim vende hoje praticamente em quase todos os supermercados isso é um óleo de ergelim prensado a frio se for orgânico melhor e tem várias marcas procurem na internet vocês vão ver tem a Sésamo Real tem a Paz tem várias marcas aí de óleo de ergelim bem bacana tá bem bacana mesmo mas você encontra em bastante lugar Cristiane Fernanda é a Fernanda Mendes que tá me perguntando né se o chamado popularmente de leite dourado né que é o leite com cúrcuma que é a cúrcuma longa que a gente conhece como a safrão da terra induz ao sono ela tá me perguntando na verdade eu procurei não entrar muito em remédios porque isso pra gente já é alxada já é medicamento né então a gente só vai usar isso quando existe uma insônia quando existe um problema do sono eu procurei não falar sobre isso eu procurei o que a gente precisa colocar no nosso dia a dia pra gerar uma boa rotina e assim gerar um bom sono e não gerar doenças e não gerar problemas mas sim o leite de vaca de boa qualidade etc etc ontem eu até respondi uma pergunta sobre isso ontem não domingo no bate-papo com a Rocio um leite de boa qualidade com algumas especiarias específicas que incluem também o cúrcuma mas normalmente eu uso noz moscada canela gengibre porque são coisinhas mais quentes né porque vão ter uma ação inversa no organismo pro dormir eu uso mais pra quando a pessoa realmente tem um problema ali de insônia seja ele qual for tá gente tá chovendo perguntas a Mireta tá falando que o sândalo serve pra relaxar ela usa muito com cliente sim o sândalo é uma fragrância fria então como eu expliquei no slide por gerar uma frieza no corpo é mais fácil a pessoa relaxar mais fácil a pessoa descansar tá é por isso a Rosana tá fazendo uma pergunta muito boa ela fala assim olá Eric eu gostaria de entender melhor a relação entre o sono e a atividade física sinto muitas dores no corpo será que pode ter relação sim primeiro é assim se uma pessoa já tem muitas dores no corpo lembra eu não sei se você assistiu a palestra de ontem a minha ideia aqui não é falar de problemas e sim como manter e gerar uma saúde gerar uma rotina saudável o que acontece é que muitas pessoas já tem um problema você já pode ter essas dores ocasionadas por outros problemas então precisa resolver isso pra poder fazer a atividade física gerar um benefício pro sono a atividade física ela vai ela vai produzir ela vai ajudar a fabricar distribuir prana que é energia vital ela vai ajudar a nossa mente ficar mais calma ela vai fazer o nosso corpo ficar um pouco mais extenuante mais cansado isso tudo vai ajudar a hora do sono é por isso que atividade física é tão importante tá mas no seu caso se você já tem dores no corpo procure entender o que são essas dores no corpo tratar isso e aí depois você vai unir atividade física ao sono e vice-versa tá talvez agora você não consiga fazer tem várias perguntas que eu já respondi eu não vou ficar repetindo tá gente Yasmini me faz uma pergunta bem interessante se os aromas no ambiente pode usar incenso não gente a gente tem que entender que o incenso não é porque ele é uma varetinha cheirosinha linda maravilhosa que veio da índia ou sei lá quem fez que ela é saudável ela não é ela é uma fumaça gente fumaça de qualquer tipo faz mal tá eu acendo incenso eu não tô falando que sou sendo demagogo aqui não na verdade eu acendo mas tem que ser claro você acender o incenso num quarto fechado num quarto onde você vai dormir não vai ser uma coisa bacana incenso foi feito pra ser acendido em templos em locais abertos é assim que é feito na índia ninguém acende o incenso na índia dentro da casa e fecha a casa pra ir dormir sabe aí se usa aromas tá então não usa incenso não em casa fechada usa quando você tiver com ela aberta é a dica que eu dou pra vocês já respondi o leite dourado a Juliana tá me perguntando como acordar sem despertar no celular é uma questão de prática quanto mais o seu sono tá saudável mais a sua vida tá equilibrada vai ter uma hora que você não precisa de mais despertador nenhum 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 conheço N pessoas que fazem isso tá então é uma questão de prática de gerar uma rotina diariamente com calma tudo a gente chega lá a Marilene só tá agradecendo Adriana tá perguntando sobre o mantra eu já falei vai falando do óleo leite dourado gente muita gente perguntando leite dourado já expliquei também tá a Patrícia tá dando uma dica bem legal ali né a luz que vem da escuridão esse é o nome Patrícia o nome do documentário é esse a luz que vem da escuridão eu gostaria de assistir sim ela tá falando ali da correlação do céu à noite com o sono é bem legal isso porque tem tudo a ver mesmo pois manda aí pra gente pode me mandar por e-mail também não tem problema luz azul já respondi ali ele tá perguntando se pode ser outro óleo o óleo de gergelim é o mais indicado porque ele é um óleo quente por natureza um óleo pesado onde vai induzir você ao sono a um estado mais tamássico da mente que é o estado de inércia da mente por isso que ele é mais indicado se for um óleo quente por natureza e um óleo pesado você pode usar um outro óleo a gente tem óleo de rícino a gente tem óleo de germe de trigo a gente tem um óleo pesado acho que é só mais esses os mais pesados assim mas óleo de agilice encontra fácil querida pode usar assim à vontade eu tô lendo aqui tá telefone moda avião substitui a ausência dele no quarto Gustavo dá uma olhada que você sabe que tem pesquisa aqui falando que até um telefone desligado ele vai interferir é inacreditável procurem procurem porque eu também não tenho essa sabedoria total assim pra falar sobre isso tá mas é estática não importa se ele tá desligado ou desligado ele tem uma estática lá dentro isso que eu tô aqui pra vocês é estática a gente tem que tá no local tranquilo pra dormir né olha lá Cristiane tá falando sou musicista e música ativa adrenalina exatamente a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de música ao dormir sabe tem muita gente que realmente consegue dormir porque na verdade não é a música que tá induzindo ao sono é o foco da pessoa ficar ouvindo a música então ela concentra lembra da concentração dos órgãos dos sentidos e aí a mente vai acalmando e ela vai dormir então não é a música propriamente dita é a sua ação pra ouvir a música né então cuidado com isso o ideal é não usar nenhum desses artifícios com o tempo tá gente tá todo mundo perguntando do leite dourado eu já falei do leite dourado que não é o mais indicado o mais indicado é usar gengibre noz moscada canela ou tem outras especiarias que são mais calmantes até do que o açafrão da terra né que é conhecido popularmente aí o pessoal chama de leite dourado tá mas tem outras coisas até que são mais indicadas a gente tem uma gama muito grande mas eu falei pra vocês que a minha ideia não era trazer medicamento aqui porque você tem que analisar a necessidade de cada pessoa e aí você indicar o mais apropriado pra cada pessoa tá a Ketra tá perguntando como melhorar o sono de uma pessoa ansiosa que a mente não para e não sabe meditar tem eu fiz são mais de 30 slides com dicas Ketra se você já ouviu depois da reprise ouve tudo de novo que vai aplicando uma por uma devagarinho não queira um resultado de um dia pro outro não é assim que funciona a natureza devagarinho devagarinho vai aplicando vai aplicando que vai melhorando vai melhorando é Priscila é Priscila a Priscila faz uma questão interessante eu vou ampliar um pouco a sua pergunta tá Priscila ela fala assim e quem tem pessoas que tem sono por exemplo em horários diferentes como 19 horas tem gente que tem no meio da tarde pode dormir ou não e depois só vai ter sono à meia noite isso é uma questão que acontece com muitas pessoas porque depende também muito da nossa digestão amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso tá porque eu vou tentar fazer os links né da alimentação amanhã com um pouquinho do dia hoje aí na quinta-feira a gente linka com outras coisas entende tem muito a ver com a digestão também tá então presta atenção na sua digestão que você comeu nesses dias e tudo mais Silas aromas você tem várias lojas que vendem aroma né hoje em dia que são os óleos essenciais tá a Nancy fez uma pergunta muito boa a privação de sono pode levar ao desenvolvimento de doenças de origem vata eu queria entender é da onde as pessoas tiram isso porque não é a primeira vez que eu ouço falar na verdade uma privação de sono leva à desarmonia dos três doshas não tem como porque assim os textos são muito claros quando a gente tem uma privação de qualquer coisa que é natural do nosso corpo todos os doshas entram em desarmonia então por exemplo sono arrotar soltar gases urinar defecar até a parte sexual dependendo pensar dormir eu já falei acordar se movimentar tudo isso vai levar à desarmonia de todos os doshas porque a privação de sono é uma coisa muito grave sabe pode trazer vários problemas para a saúde lógico as características principais que a gente vê uma pessoa na privação de sono parece ser muito mais divata mas tem muita coisa de pita ali você vai ver a pessoa brava nervosa quente aquela ansiedade de pita porque a pessoa não consegue se concentrar muita coisa vocês vão ver ali de capa também muita gente fica letárgica não consegue ter movimento então você vê você tem desarmonia dos três doshas ali é bem claro isso por quê? porque o sono a privação de sono é privar de algo natural da nossa vida então isso a gente nunca pode fazer sempre vai harmonizar os três doshas tá? eu tô tentando ler tá gente? aqui você tem alguma pergunta nova a maioria tá se repetindo sim Ana alguns problemas de sono pode gerar enxaqueca sim por que não? mas você tem que analisar o porquê né? porque é muito individual isso sim Cineia a cor da roupa pode influenciar e muito o nosso sono não é só a cor da roupa mas a cor também do do tipo de lençol do tipo do quarto tudo isso vai influenciar tá? Mônica dormir 10 horas por noite é muita coisa lógico que a gente descarta nessa questão as crianças adolescentes e os idosos uma pessoa adulta não tem necessidade de dormir tanto a não ser que a pessoa esteja cansada etc mas aí são casos específicos mas diariamente é muita coisa no máximo 8 horas é mais que o suficiente para uma pessoa dormir tá? sim Tânia a meditação tá lá nos últimos slides é essencial a gente vai ter um dia só falando sobre meditação se não me engano é sexta-feira tá? e o yoga ajuda muito também o yoga é fantástico pra isso Erika a siesta não é dormir né? a gente confunde siesta com dormir siesta é dar uma cochiladinha dar aquela espreguiçadinha aquela relaxadinha que tem gente que dorme de roncar na siesta a ideia não é essa a ideia é descansar depois da refeição são coisas diferentes dentro da orveda tá? a densidade do colchão interfere mas aí é muito individual né gente? aí você tem que ver o que que é mais relaxante pra você o que que é mais gostoso pra você gente eu acho que a gente já estourou o tempo né? Robson o Robson tá fazendo colocação de dois livros aqui eu vou na verdade não vou comentar sobre os dois livros porque não acho isso válido porque como eu disse na aula de ontem o orveda são lentes e cada profissional vai ver com lentes diferentes então ele cita dois autores distintos ali falando sobre coisas de formas diferentes eu enxergo de uma forma um pouco diferente em relação aos dois eu enxergo que o sono tem que ser feito à noite o ideal é não dormir durante o dia mas tudo vai depender do seu dia vai tudo depender da sua vida né? então dependendo do como for a sua vida do seu cansaço do que você comeu uma leve siesta um descanso pode vir é que a gente não considera isso sono né? então sabe aquela coisa de você comer dá aquela sentadinha ler um livro troca uma ideia com alguém sabe? isso a gente tem que considerar sono agora quando a gente tem uma noite perdida dependendo do que for dormir de dia pode ser pior ainda então tudo vai depender do que? da perspectiva do ponto de vista da necessidade que a pessoa tá tendo ali daquele sono à tarde então a minha perspectiva sempre é sempre é a análise é individual mesmo sempre sempre tem que levar sempre em consideração isso tá? Cristiane está perfeita na sua colocação a insônia por exemplo não é o meu não quero entrar em problemas né? mas ela coloca a insônia à noite não é reflexo da qualidade do dia sim por isso que eu dei tantas dicas que inclui o dia inclui desde o momento de despertar sabe? então isso é bastante importante então você quer ver muita gente resolver insônia acordar de manhã acordar o mais cedo possível muita gente fala que tem insônia mas dorme das três da manhã às meio-dia isso não é insônia a pessoa tá dormindo sabe? aí você pede pra essa pessoa dormir às seis horas da manhã no dia seguinte ela já tá dormindo dez horas da noite e vai acordar mais cedo porque o corpo força o corpo a dormir num horário mais adequado nossa quanta coisa a Ellen tá dando um exemplo aqui da mãe dela que dorme como eu disse é o indivíduo a gente sempre vai analisar o indivíduo tem gente que tem que dormir a tarde pra ficar melhor eu por exemplo se eu durmo às vezes eu tô de férias eu já testei vou dar uma dormidinha de dez minutos eu acordo bagaço eu acordo cinquenta vezes pior do que se eu tivesse ficado acordado então eu fico acordado eu não durmo vou fazer outras coisas tá? sim Regina os aromas que eu tô falando são óleos essenciais exatamente bom tem muita pergunta gente como eu disse pra vocês é impossível eu responder todas as perguntas muita gente já saiu agradecer vocês vocês vão estar recebendo outros e-mails prestem atenção nos e-mails que vocês vão estar recebendo vocês vão estar recebendo também um e-mail em relação ao curso de rotina saudáveis que é um curso que eu fiz com muito carinho eu tô mudando esse curso ano que vem vai mudar o valor e tudo mais então a gente aproveitou essa semana pra manter o valor dele atual é um curso que eu acompanho todo mundo durante três meses dando dicas a gente vai ter várias aulas só que são aulas pra grupos menores então a gente bate-papo a pessoa abre a câmera a gente conversa a pessoa manda relatório vai ser bem legal é um curso que já é enorme e a partir de janeiro vai ter o dobro de aulas vai ser bem bacana é tipo um manual mesmo de como obter uma rotina você fazendo ali no dia a dia vocês vão receber esse e-mail por favor dê uma lidinha com o coração sabe é a partir disso daí é é que a gente consegue fazer essas atividades gratuitas mesmo tá mas as atividades gratuitas vão continuar normalmente muito obrigado pela presença de vocês tá é continue aí amanhã temos mais amanhã novidade tá tá novidades aí temos um um professor vou dar uma dica um professor surpresa pra vocês que vai estar comigo aqui em casa a gente vai estar batendo papo sobre é a parte de alimentação no Ayurveda fazendo link com sexualidade fazendo link com sono fazendo link com todos os outros sete pontos vocês vão ver que vocês vão adorar obrigado pela presença de todo mundo a gente extrapolou um pouquinho o tempo amanhã vocês estão recebendo um e-mail dessa pra vocês assistirem novamente espero que vocês estejam gostando a gente tá fazendo o máximo que a gente pode fazendo de muito coração mesmo pra que vocês aprendam Ayurveda tá bom minha gente um grande abraço pra vocês uma boa noite e a gente termina com om shri grupiona maha hari om meu muito obrigado fiquem atentos e atentas nos e-mails que tem bastante informação pra gente mandar pra vocês tá bom gente grande abraço uma boa noite descansem tchau tchau